A casa era frequentada por vários amigos de Emílio. O artista plástico, Evandro Júnior, era um deles. São quase 40 anos de amizade. O Evandro tem uma casa aqui na região e... Quatro anos atrás, quando o Emílio Santiago morreu, o Evandro Júnior, ele já disse isso algumas vezes, ele perdeu o melhor amigo dele. É isso. O grande e melhor amigo, né? Uma pessoa maravilhosa. Perder um amigo ia te enlouquecer. Ainda não... Tem hora que eu não cai a pista. Eu tava vindo pra cá, tô emocionado com isso. Tantas vezes, tantos anos vindo pra cá. Quando você chegou, você ficou muito emocionado. Quando você olhou aqui pra casa, Quais são as lembranças, assim, que vieram na tua cabeça? Ah, tudo, né? Tudo. Tudo, tudo. O Emílio era uma pessoa de extremo respeito à vida, ao outro. Foi considerado pelo jornal New York Times escolher os dois maiores intérpretes do mundo. Do mundo. E foi Johnny Metz, né? Todo mundo conhece. E Emílio Santiago. Uma pessoa super simples. Brincalhão. E muito humano também. Tem mil histórias. Eu tava vindo pra cá porque aí começou a ver as histórias na cabeça. As coisas, as brincadeiras, os deboches. Aqui nessa casa, você veio muito pra cá? A gente fazia festas. E vinha muita gente pra cá. Muitos amigos. Quando você olha pra essa casa, você tem várias lembranças boas de Emílio e Santiago, né? E você sabe que a essa casa e outros bens estão aí sendo em uma disputa judicial. Você fica preocupado? Quem vai ficar com essa casa? Quem vai vir pra cá? Isso te preocupa? Isso te deixa de alguma forma um pouco angustiado? Como é que você lida com isso, Evandro? Olha, eu já fiquei... Quando o Emílio morreu, eu fiquei quase um mês, assim, praticamente de cama, né? Porque trabalhava, ia pro meu quarto. Trabalhava. Eu não acreditava. Não acreditava. Quando ele morreu, eu fiquei pensando nessa coisa, fiquei desesperado e... E teve muitas histórias que a gente viveu junto, coisas da intimidade dele, coisas que ele queria, coisas que... Mas hoje, eu... 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 Eu tenho uma consciência de que eu perdi um grande amigo e não tem... Não tem mais volta. Então... Eu era apenas um amigo. Eu tô vendo as coisas seguirem de uma maneira... Difícil. Parece meio arranhada e não deveria. Evandro conta como era a chácara por dentro. E é grande a casa, assim? Era uma casa... É uma casa espaçosa? A casa é grande. É... É um grande chalé, né? Um chalé de... Um chalé de luxo, vamos dizer assim. E esse chalé, ele tem... Tem três quartos, tem uma sala grande embaixo, tem um apoio lá atrás, um espaço gourmet lá fora, tem uma varanda grande e tem mais três quartos de hóspedes, a piscina e sauna também lá em cima. Então ficava aquele movimento de gente pra lá e pra cá, subindo e descendo. Mas legal, muitos amigos, muita gente bacana aqui, veio todo mundo. Já já, o Domingo Show vai mostrar com exclusividade imagens de dentro deste imóvel, que hoje tem sinais de abandono. Eu quero conversar melhor com você, eu quero que você me conte mais sobre essa amizade. Eu queria que você me levasse a gente até a sua casa, que você tem uma casa aqui perto. Vamos lá, vamos lá então. Vamos lá. Chegamos na casa do Evandro, bem pertinho da chacra do Emílio Santiago. O Evandro me contou que o Emílio costumava vir aqui na sua casa, frequentava. Muito, muito, muito. Vinha e a gente fazia uns almoços aqui que tinha hora pra começar, mas acabava tipo duas, três horas da manhã, entendeu? Tem algum cantinho aqui da sua casa que vocês gostavam mais de ficar pra bater um papo, conversar? Tem algum cantinho? Tem, aqui na varanda, aqui em cima tem uma coberta ali, com uma mesa, e a gente ficava ali. Vamos até lá então? Vamos lá, vamos lá. Na chegada, somos acompanhados por outro grande amigo dos dois. Esse aí é o filhado do Emílio. Filhado do Emílio? Ele se chama Jesus Amarelo Ouro Araújo Santiago. Santiago. De Bourbon, Bourbon e Bourbon. O Emílio é padrinho de todos os meus cachorros. Descobrimos uma paixão desconhecida de Emílio, O Amor Pelos Animais. Evandro, como é que era o Emílio entre amigos? Ele era bem-humorado, ele contava piada, debocha, como é que ele era? Ele era animadíssimo, mas ele sempre com aquela cara séria, porque ele impõe respeito, né? Um negão daquele tamanho, né? Um cara elegante, cheiroso, né? famoso, mas ele botava pra quebrar. Era piada, era deboche. O mil no teu cor é tornar a nascer violeta e aço como você. No palco, uma voz grave, uma presença marcante e impecável. Fora dele, ele fazia a questão de ser um homem simples, um homem comum. Tem tantos momentos, uma vez eu vim de São Paulo, eu estava em São Paulo num domingo de manhã e eu estava de carro, e eu vinha sozinho de carro, e ele estava lá no apartamento dele, e vinha, só que ele vinha de ponte aérea. No sábado à noite nós jantamos, tá, tchau, tchau, domingo de manhã eu estou no hotel, ele me liga. Escuta, maluco, vai sozinho pra casa, e ele tinha um show na Casa dos Artistas, aí em Jacarepaguá, no final da tarde, de domingo, seis horas da tarde. E aí ele, ah, vou contigo, não sei o que, maluco, veio de carro, acabou vindo comigo, pena de eu vir sozinho aquela coisa, né, aí viemos no carro, mas gente, foi muito divertido. Aí eu tinha um CD da Alcione, eu botei, e aí ele ficava cantando, eu dirigindo, e ele cantando e fazendo a segunda voz, né, a segunda, tinha hora que fazia a terceira, a quarta, sei lá o que, mas era uma coisa imperdível. Uma saideira muita saudade, e a leve impressão de que já vou tarde. A ligação entre Emílio Santiago e a Marrom saiu dos palcos e virou uma grande parceria. Daqui a pouco você vai ver uma entrevista com a cantora Alcione. Ela vai ver vídeos inéditos que registraram momentos descontraídos e inesquecíveis entre eles. Como é que vocês se conheceram? Como foi que vocês se aproximaram? Eu abri um showroom em Copacabana, eu era estilista de moda, e estava ali começando, né, e o Elton Ramos, que tinha uma antiga revista amiga da Manchete, o Elton era divulgador, e foi uma vez com o Emílio lá, e bateu de cara assim a amizade, né, assim aquela coisa, já chegou na brincadeira e tudo, e foi legal, porque, quer dizer, entra aquele cara, Emílio Santiago, que já era Emílio Santiago, e aí ficamos amigos de cara. Então, Evandro, já que você conhece ele há muito tempo, eu queria falar com você sobre um pouquinho da intimidade, né, da família do Emílio Santiago. O que ele falava pra você da família dele? Você chegou a conhecer alguém da família dele, os pais, a mãe? Porque nas entrevistas, ele sempre falava da mãe adotiva, que ele tinha uma mãe adotiva. Você conheceu essa mãe, ele falava dessa mãe? Claro, amada, muito, Ercília, uma pessoa linda, ele foi dado na maternidade, né, Ercília, a mãe dele era uma pessoa muito simples, era uma doméstica e tinha um marido e tudo, e eles foram na hora lá, acho que pegaram ele em dois dias, três dias. Emílio dizia nas entrevistas que foi criado por uma mãe adotiva e não costumava falar sobre os pais biológicos. entre os amigos o assunto era proibido. Ele dizia assim, não quero falar sobre isso. Sobre as polêmicas envolvendo a vida pessoal do cantor Emílio Santiago e a disputa da herança, Evandro é categórico, afirma que nunca soube da existência de uma irmã do amigo, mas Ercília afirma que ela e o cantor eram filhos do mesmo pai e por isso ela teria direito a herança. A senhora é irmã do Emílio Santiago? Sou irmã parte de pai. Em diversas entrevistas do Emílio Santiago na televisão, em jornais também, em muitas mídias, ele dizia que era adotado. Agora, o porquê ele falava isso se a dona Ercília está me garantindo aqui que é irmã do Emílio e não só você. Você tinha outros quatro irmãos. Eram cinco no total parte de pai? É, parte da minha mãe e com meu pai. Aí só tinha ele, né, que era de outra mulher. Que era de outra mulher. É. O que aconteceu? Você viveu, conviveu, você, a infância junto com Emílio Santiago? Convivemos, que tem meus parentes que moravam na cruzada, agora não, que já morreram todos, mas tem parentes, tem meus primos, todo mundo conviveu com ele. Eu não sei por que essa revolta. tanto é que ele sabia que existia meu pai e que quando ele morreu foram lá em Cascadura atrás de onde meu pai morava. No processo, consta que Ercília seria a filha biológica do seu Mário. Já Emílio Santiago seria filho adotivo. Se ela terá direito ou não ao dinheiro, apenas a justiça poderá decidir. conheço o Emílio, quase 48 anos, conheço muita coisa da vida dele, participei da vida dele de muita coisa como amigo. Ele nunca comentou sobre essa irmã comigo. Outra pessoa envolvida na briga pela herança é Alexander Nunes, suposto filho do cantor. Ele comentou desse filho, falou desse filho pra você? Ele nunca me falou de filho nenhum. Eu fico tão perplexo porque depois que ele foi embora, ele não está mais aqui. Então, de repente, aparecem essas coisas todas. Eu, de 36 anos, eu convivi com o Emílio com uma intimidade bacana. O Emílio sabendo da minha vida, dos meus problemas. Eu sabendo dos problemas dele, das dificuldades dele, às vezes, de coisas da vida dele pessoal, que não tinha nada a ver com essa linha de família. Enfim, que nunca soube, eu nunca soube que ele tinha um filho. E ele, quer dizer, ele nunca teve uma relação com uma mulher. A terceira pessoa que briga pelo patrimônio milionário de Emílio é Márcio Tadeu, suposto companheiro do cantor. Ele diz que teve um relacionamento amoroso com o Emílio por cerca de 18 anos. O Emílio não tinha namorado, não era, eu não via nenhuma relação ali de amor, de amor, de namoro, de marido, de companheiro. Evandro ainda revela uma grande paixão de Emílio. E esse amor não era Márcio Tadeu. O Emílio era meio assim, solto, mas esse bateu. E começou, e passou tempos e tempos, e ele era de outro estado aqui do Brasil, ele até faleceu. Ele foi assassinado, acho que por uma, não sei o que foi exatamente, mas era um menino muito bom. Ele queria ser feliz como qualquer um de nós. Ele tinha, ele era uma pessoa comum também, entendeu? Ele queria ser feliz. O processo de divisão do patrimônio está em segredo de justiça. Não deixando o testamento, ou mesmo deixando o testamento, primeiramente são os descendentes, os filhos, não tendo filhos, sobe para os pais, os ascendentes, não tendo ascendente, vão para marido, ou mulher, ou companheiro, ou companheira. Depois marido, mulher, vão para os irmãos. Emílio não teria feito um testamento oficial. O amigo revela que ele começou a escrever o documento. Evandro não sabe o motivo de Emílio não ter autentificado em cartório. Qual seria a vontade do cantor? Para quem ele distribuiria os bens? E eu perguntava a Emílio, cadê a história do testamento? Mas pode deixar, pode deixar, que eu ainda não fiz não o que eu queria fazer, mas eu vou fazer, pode deixar. um dia ele chega aqui na minha casa e fala assim, olha, fica quieto, não me enche o saco, mas eu fiz gravado e escrito com a minha própria, né? e aí ele falou o que ia fazer, né, com aquilo. E esse testamento deve ter ido, sei lá, ou ele não deve ter largado em algum lugar, ou esqueceu em algum lugar, ou está em algum lugar perdido, lá nas coisas dele, não sei. Os patrimônio dele é avaliado em quanto? Ah, muita coisa, ele tem muita coisa. Ele era muito recrado, era muito equilibrado, né? Há quatro anos, Evandro tenta superar a falta de Emílio Santiago. Ele lembra com detalhes dos últimos momentos ao lado do melhor amigo, quando o cantor já estava hospitalizado. Fui para o Rio desesperado, né? E fui direto para o coisa, e ali, eu cheguei lá, estava Alcione, estavam algumas pessoas que eu não lembro o nome aqui, mas eu sei que eram amigas e conhecidos dele, e eu lembro que estava a Lucinha também, a Lucinha, uma grande amiga de muitos anos, da TV Globo. Você chegou a conversar com ele ou não? Aí a gente entrou, entrou eu, entrou eu, a Alcione e a Lucinha, os primeiros a entrar, assim, e eu lembro que ele estava coberto, e... ele perguntou para mim com muita dificuldade, você não ia viajar? Só que não foi assim, uma voz que você não entendia direito. E eu... Ali, eu... Ali eu enlouqueci. Como é que o Emílio, você tinha aquela voz maravilhosa? O que que... E eu só pensei numa coisa, eu digo, se ele ficar em cima da cama, muito... muitos anos, muito tempo, me dá esse caquinho aqui, eu levo para a minha casa para cuidar dele. Os dois colecionaram muitas fotos e trocaram vários presentes nos últimos 40 anos. Mas a herança que Emílio deixou para o artista plástico é muito maior do que isso. O que vale é a memória ao lado do melhor amigo. O Emílio é... O Emílio veio com uma... Sabe com uma estrelinha a mais? Uma amizade de respeito, que ele era uma pessoa de respeito, assim. É uma amizade muito bonita, aprendi muito. Muito obrigada, Hernando, pela entrevista. Obrigado a você. Por ter recebido aqui e por ter contado um pouquinho desses bastidores, de como era a vida, de como foi a sua convivência com o seu grande amigo Emílio. Muito obrigada. Ai, obrigado a você. E vocês, fãs, nunca esqueçam ele, nunca esqueçam que era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.